Música Doentio Na nossa nova série, iremos trazer a visão de uma mente doentia sobre desenhos infantis Essa série é uma série bem pesada Aconselho ter estômago forte e mente forte antes de ver Espero que gostem Episódio 1 Gary está grávida Música Episódio 2 Patrick é uma menina Música 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 Episódio 3 O Tempero Especial Episódio Final Vai ficar tudo bem Música 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 Esse foi o nosso doentio A nossa nova série do canal Se vocês apoiarem bem essa série Eu irei voltar a trazê-la em breve Com mais visões doentias sobre alguns desenhos Se gostou do vídeo, avalie positivamente Deixando seu like e também seu favorito Compartilhe nas redes sociais Mostre a visão doentia de diversos desenhos Na descrição Eu deixei o link De uma fantástica propaganda Feita pela Turkish Airlines Uma propaganda muito interessante Que traz o Messi e o Kobe Acho que vocês vão gostar Se inscreva no canal Que é um canal de terror Horror E tudo aquilo que é de bizarro De um macabro pelo mundo Vejo vocês em breve Com o nosso próximo vídeo O nosso próximo vídeo